Eu tenho um salvador, com ele vou andar Em toda minha vida, só dele vou falar Eu vejo a multidão, sem rumo ou avanar Andando sem destino, a paz a procurar Vou falar, preste atenção Que Jesus morreu na cruz pra me salvar O seu sangue derramou, demonstrando todo amor Que liberta e que transforma o pecador Agora sou feliz, achei um bom senhor Sendo ele Jesus Cristo, deu-me paz e amor Morrendo numa cruz, seu sangue derramou Lavando os meus pecados, Deus me purificou Vou falar, preste atenção Que Jesus morreu na cruz pra me salvar O seu sangue derramou, demonstrando todo amor Que liberta e que transforma o pecador Se tu procuras paz Em Cristo vais achar Entregue a sua vida, pra ele te salvar Andando com Jesus, feliz você será A glória eternamente, a paz você terá A glória eternamente, a paz você terá Vou falar, preste atenção Que Jesus morreu na cruz pra me salvar O seu sangue derramou, demonstrando todo amor Que liberta e que transforma o pecador A glória eternamente, a paz você terá O que é isso?